O programa Maravilha de Mulher está começando e nós temos uma convidada hoje, a Carol, que é a Carolina Siríaco, ela vai contar um pouco da história dela de superação e do trabalho dela, que é Segredos da Alma. Vai falar um pouco sobre obesidade também e vamos falar de planejamento. O que você espera para o ano de 2021? Carol, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Maravilha de Mulher. É um prazer estar aqui com você. Para mim foi uma honra o convite, estar conhecendo o programa, estar conhecendo o público e ver as necessidades das pessoas, que é o propósito dos Segredos da Alma. Isso mesmo. Então, Segredos da Alma não é uma empresa nova, né Carol? Não, ela tem mais de 10 anos no mercado, tem uma unidade em Ubatuba e agora está inaugurando uma unidade em Jacareí. Em Jacareí. Então, olha, o Vale do Paraíba aí recebendo, né? O Ubatuba já existia há bastante tempo, há quase 10 anos, ou mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E agora a Carolina está trazendo para Jacareí, né Carol? Estou trazendo com a minha parceira, né? Que é minha mãe, né? Que ótimo. Ela trabalha bastante tempo com isso, ela trabalha em Ubatuba e eu em Jacareí. Então, embora você não tivesse contato profissionalmente com os Segredos da Alma, mas você já conhecia, né? Sim, já conhecia. O fato de estar lá na família, na vivência. E eu conheço a Carol e eu vou te chamar de Carol, viu? Você de casa também fique livre para chamá-la de Carol, porque ela não liga há algum tempo, né Carol? Sim, na verdade as pessoas mais me chamam de Carol do que Carolina. É, então, costuma, né? E a Carol, ela tem uma história de superação e a gente vai começar conhecendo essa Carol, tá? Quem é a Carolina, né? Onde que você nasceu, Carol? Eu nasci em São José, nasci, acho que foi no satélite ali. Tenho três irmãos, né? Sendo duas irmãs e o irmão mais velho. Sou meio que a do meio. E tenho, sim, uma história de várias, não uma, mas de várias superações. E eu acredito que hoje estar trabalhando com a psicoterapia seja pelo fato da transformação que eu passei na minha vida, né? Sim. De tudo que eu tive que superar e eu não tive a terapia, né? Eu não tive a oportunidade, por questões financeiras e várias coisas, a oportunidade de sentar com alguém que me ajudasse, me apoiasse nesse momento. Foi tudo uma busca muito sozinha. Sim. Mas eu consegui. Você superou. E assim, além do financeiro, né Carol? Nós somos de uma geração em que não se tinha esse olhar, né? Sim, tem também a questão que as pessoas tinham a ideia de que um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta era para louco. Loucos, exatamente. E as pessoas tinham aquela coisa, não, você não precisa. Você não está doente. Você não... E por essa questão de você achar que é para louco, você não expõe. Você que passa por tudo vê aquilo como natural, como normal. Você passa por coisas trágicas e considera como algo normal. Como algo. E que não é. Banaliza, né? Sim. Banaliza. E isso tudo fez com que você engordasse, é isso? Tudo. Foram vários fatores que me fizeram engordar. E eu entendi que a minha obesidade, ela estava relacionada a uma proteção. Como se eu me protegesse do mundo. Porque a gente passou por uma história de abuso na nossa família, né? Eu não cheguei a ser abusada fisicamente, mas tinha dentro de casa uma pessoa. Com esse perfil que tentou nesse sentido, né? E tinha um abuso psicológico, tinha agressão física. Várias coisas que nós passamos. Isso por quantos anos, Carol? Olha, que foi a parte mais pesada mesmo, que é trágica na família. Que até, eu comentei aqui, certos assuntos não poderiam estar expondo. Sim, sim. Por envolver família, por envolver pessoas, por honrar a vida deles, por honrar tudo que eles passaram, eu tenho cuidado de não falar. Mas foi entre 12 e 13 anos que eu percebi que existia algo errado no comportamento. E me afastei do meu padrasto e tive uma postura muito diferente. Porque eu percebi que estava agindo não como um pai, com outras intenções. Então, quando você começou a ter essa visão dessa pessoa, foi a partir dos 12 anos. Mas você não sabe precisar quanto tempo ele já era assim, né? Ah, eu acredito que é mais tempo. Ele já dava sinais, tinha alguns comportamentos, mas que eu nem lembro. Porque eu possa nem lembrar que eram comportamentos já com intenção e eu possa nem lembrar por não saber, né? Identificar. Porque na adolescência a gente já consegue perceber muitas coisas, né? E na adolescência você já tinha sobrepeso ou não? Não, pelo contrário. As pessoas até desconhecem, mas eu era ciclista, eu praticava rugby. Imagina, as pessoas que me conhecem falam, mas você praticava rugby? Porque é esporte tão pesado, né? Pesado. Mas sempre fui esportista. Inclusive, hoje aconteceu um fato comigo que eu falei, não, eu vou falar isso lá no programa. É. Que fazia mais de 10 anos que eu não subia numa bicicleta. E a bicicleta, pra mim, era algo relacionado à liberdade que eu tinha de infância. E que esse homem, uma das coisas que ele tentou tirar e que ele fazia essa pressão psicológica era com a bicicleta. Criança, às vezes, ele falava, ah, eu vou tirar a bicicleta de você, se você fizer isso, ah, eu vou... Então, ele usava uma ferramenta... Ele manipulava. Usava uma ferramenta que, pra mim, era extremamente importante na infância pra manipular. E hoje, hoje eu andei de bicicleta, depois de 10 anos, e era uma questão de trauma que eu bloqueei. Sim. Pelas coisas que aconteceram, e não só por isso. Cheguei a ter um acidente, uma moto bateu uma vez em mim, então várias coisas que aconteceram bloqueou esse lazer, né? Esse lazer, esse prazer que você tinha, dessa liberdade, né, de pedalar. Hoje, subi na bicicleta e parecia uma criança. Falei, voltei lá na infância. Gente, o quanto é bom e o quanto é importante o autoconhecimento, né, Carol? Sim, sim. Foi, e esse fato que aconteceu hoje, são coisas que têm acontecido comigo nesse período de você resgatar coisas que você fazia e que te davam prazer, mas que você foi privada por traumas, por bloqueios, por mensagens erradas. Porque o trauma é uma mensagem que você recebeu, que você ocasionou uma emoção, né, que te impactou, e você fica com aquilo na mente e muitas vezes você esquece, ele entra lá no seu inconsciente. Muitas vezes você nem lembra daquilo. Sim. Teve fatos da minha vida que eu não lembrava mais, que eram traumáticos e que eu fui trabalhando pra lembrar de tudo isso que eu tive que trazer e resgatar pra dar um novo sentido pra eles. O quanto é importante nós passarmos por esses processos terapêuticos, né? Sim. Porque a gente consegue resgatar tudo isso e dar um novo significado. E são coisas simples. As pessoas têm aquela concepção da terapia como algo assustador, mas são coisas simples. Numa conversa, você vai dando comandos, né? Você percebe a questão emocional da pessoa, como ela se comporta, quando ela fala de certos assuntos, a atenção. Eu faço isso, então eu me vejo assim, porque eu sou humana, então eu tenho os meus bloqueios, eu preciso continuar sendo tratada, não é porque eu tratei hoje que acabou. Eu vou passar por outros desafios. Sim. E nós, quando você... eu tô fazendo faculdade de pedagogia, eu já sou formada de administração, estou me formando em pedagogia e já me formei em outras também, pós-graduação na área terapeuta. Certo. E quando você fala de ser humano, o que que é ser humano? É você se sociabilizar. Pra uma pessoa se tornar humana, ela precisa estar num convívio social. Ela tem que ter pessoas com ela. Tem até uma experiência, que foi um fato que aconteceu, se a gente pesquisar na internet, você encontra, que é falando de uma criança que foi criada no mato, né, com os animais. Sim, com os lobos, né? E ela teve... tem um livro sobre isso, né? Acho que sim, acredito que sim. E a dificuldade que ela teve de se sociabilizar e morreu jovem. Ela não conseguiu. Porque a sociabilização, o contato, o calor humano, isso é extremamente importante nas nossas vidas. Então, é... Eu me coloco na posição, eu sempre vou precisar de ajuda, de auxílio, não é porque eu estou tratando pessoas que eu não vou precisar, em algum momento da vida, hoje, ser tratada. Isso é muito importante. É, você se conhecer, né? Você colocar numa condição de igual, né? Colocar olhar para as pessoas como iguais. Eu não me considero uma terapeuta, uma pessoa que vai tratar acima, ah, eu estou num grau acima. Pelo contrário, olha, eu trabalho com isso e eu escolhi essa área porque eu me comunico com a sua dor. Eu me conecto com ela, eu vivenciei a mesma dor. É isso que é importante, porque eu acho que é um diferencial. Sim. Você trabalhar com algo que você viveu. Exato, exato. E diante de tudo isso que você viveu, dos traumas que você teve, inclusive de abusos, você então chegou a engordar. Qual foi o momento que você percebeu que você estava engordando? Desde sempre. Desde sempre. Acho que a mulher percebe muito rápido, né? Sim, sim. Se a gente perguntar para o público, ah, enquanto você... Eu falo, não, 2 quilos, 200 gramas, você já sabe. Desde sempre eu percebi isso, só que foi aquela coisa. Ah, um ano engordou 2, 3. No outro ano, teve um ano na minha vida que eu engordei 7 quilos em um ano. 7 quilos em um ano é muita coisa. Então, há muito tempo que eu venho trabalhando com isso. Há muito tempo que eu venho buscando profissionais para lidar com isso. E nenhum resolveu. Assim, não tirando o mérito profissional deles. Sim, sim. Porque todas as técnicas que se aplicam para a saúde, elas funcionam. Eu acredito. Todas as técnicas, tudo que... Eu acredito que funcione, mas eu precisava entender qual que era o meu gatilho. Que é isso que eu procuro trabalhar, né? Nesse ponto da obesidade. Não é só você fazer uma dieta. Eu sempre escutei muitas pessoas falando assim, ah, para você emagrecer é só fechar a boca. Sinto muito dizer. Não é. Para o público eu falo a mesma coisa. Não é só fechar a boca. Quem é mulher, quem é homem que engordou e tem um gatilho emocional, não é só fechando a boca que vai resolver. Isso é muito interessante. Porque, às vezes, as pessoas se frustram, né? Porque elas entram em algum plano alimentar, de reeducação alimentar, não dá resultado. E aí, ela não identificou esse frustro. E aí, compara com a amiga, né? Fala, minha amiga fez o mesmo plano, eliminou 10 quilos. Eu não eliminei nada. Então, Carol, nós vamos para o intervalo, tá? E aí, nós vamos voltar no intervalo e vamos falar um pouco desses gatilhos. Descobrir esses gatilhos que fazem com que a gente acabe comendo emocionalmente, né? É. O programa Maravilha de Mulher vai para o intervalo e já volta. Não saia daí. O programa Maravilha de Mulher está de volta num assunto super interessante com a Carolina Sirico. Ela que é dos segredos da alma. Ela está falando da superação dela e hoje do trabalho, né, Carol? E nós estávamos falando sobre a sua questão da obesidade, né? E você engordou até quantos quilos? Cheguei a 112. 112. E você é relativamente baixa, né? Só tenho 1,59. Então, para a altura, o peso era a obesidade mórbida, né? Que é o último grau da obesidade. E você tentou várias técnicas, né? Muitas, foram 10 anos sendo acompanhadas por endócrino, nutricionista, tenta um, tenta outro, tenta um método, outro, remédio, exercício, dieta disso, dieta daquilo, dieta... Mas nenhum entrou na questão principal, né? Foi, eu fiz a cirurgia bypass, né? Certo. Muitas pessoas criticam, né? Ah, nossa, mas você vai para uma mesa de cirurgia, você vai... Fala, gente, eu estou arriscando a vida há 10 anos. Sim. A pessoa não avalia por esse ano. Eu nunca tinha pensado nisso, Carol. Eu mesma nunca tinha. Você falou e caiu assim. É verdade. Porque a pessoa que está vivendo com a obesidade, se ela está vivendo ali 10 anos, 15 anos, 20 anos... Eu estava em uma mesa de cirurgia todos os dias. É, porque é o risco, né? É o risco. Diário. Eu estava correndo e, inclusive, cheguei a ter uma gravidez de risco. Eu tive pressão alta, perigo de ter eclampsia. É isso, eclampsia. É, pré-eclampsia, né? Isso. Então, eu tive que ficar com uma gravidez restrita. No último mês de gravidez foi horrível, o pé muito inchado, não aguentava andar meio metro, já sentia aquele cansaço, fadiga. Então, eu passei muito mal. Tive a minha filha antes do tempo. Então, tudo que eu poderia ter passado melhor, ter uma gravidez saudável, não tive por causa da obesidade. Obesidade. E, então, eu estava em risco de vida todos os dias. Todos os dias eu estava numa mesa de cirurgia. Quando eu falo para as pessoas que eu fiz a bari-pesa, as pessoas, nossa, mas precisava disso. Isso. Para quem nunca ouviu falar, é um método, né? De bariátrica, mas não abre isso. Eu fiz por vídeo, né? Que é... São os pontinhos. Pontinhos. Não é por corte. Não é por corte. Mas é a técnica corta, né? Você faz um desvio do estômago. Você corta, diminui o tamanho do estômago e faz um desvio do intestino. Então, é uma cirurgia metabólica também. É a que tem maior resultado. Sim. Porque existem outros procedimentos, né? Mas eu quis aqui, tipo, desse o maior resultado. E foi um tempo de preparação para a cirurgia, né? Um ano. As pessoas acham assim, ah, vou pagar para fazer. Eu acredito que tem até profissionais que a gente sabe, né? Que por questão de dinheiro até façam rápido. Mas eu passei por psicólogo. Eu passei por todos os tratamentos necessários. Eu fiz todo o processo de acompanhamento para chegar na mesa de cirurgia. Não cheguei de qualquer jeito. Se eu cheguei nessa opção, foi porque eu tive entendimento que era necessário para que eu conseguisse mudar de vida, né? Mudar aquela condição. Sim. E a recuperação foi tranquila? No meu caso, foi super tranquila. Porque eu não falo que vai ser tranquilo para toda a pessoa. Porque cada corpo é junto, né? Cada metabolismo é o metabolismo, né? Então, eu não posso falar assim, ah, faz a cirurgia porque vai ser ótimo. Você não vai sentir nada. Porque eu sei de pessoas que passam muito mal. Mas eu passei muito bem. Como tem alguns pequenos enjôos de alguns alimentos que o médico já falou antes. Você já estava preparado. Consciente, nada inconsciente. Eu sei de todos os riscos. De dumping, de entalo, né? Que você pode ter no começo. Não tive nada disso. Mas eu tenho o cuidado com tudo que ele me orientou. Mas passei muito tranquilo. Graças a Deus foi... E já foram quantos quilos? 40. 40 quilos eliminados em quanto tempo? Eu fiz a cirurgia em dezembro. Fez um ano. Um ano. Nossa, como passa rápido, né? Passa rápido. E assim, foi tudo muito tranquilo. Porque tem pessoas que perdem... Perdem não, eliminam. Eliminam. Perdem e volta, né? A primeira coisa que a gente... Perder é ruim, né? Isso aqui é ganhar de novo, né? É eliminar para não ter mais. Porque tem pessoas que eliminam muito rápido. E uma coisa que eu pedi, né? Que eu sempre declarava para mim. Falei, não, eu vou perder de uma forma tranquila. Não vai ser aquela coisa... Porque eu já vi pessoas que fizeram cirurgia que a gente olha que dá aquela impressão que a pessoa está doente. Sim. Porque fica muito magra, com o olho fundo. E eu fui trabalhando isso também. Sim. Falei, não, eu vou fazer e não vou ficar com cara de doente. Não, você está ótima. Porque eu sei que tem pessoas que acabam... O metabolismo, ele fica tão acelerado que a pessoa acaba eliminando mais do que ela programou para eliminar. E você precisou fazer cirurgia plástica ou pretende fazer? Ficou com flacidez? Fiquei com um pouco de flacidez, né? Até na região onde tive... Da gravidez, né? Já tinha um pouco, pretendo fazer, mas estou pensando ainda. Falei, talvez sim, talvez não. Mas tem muita gente que faz do braço. Para mim, não tem o incômodo. Eu acho que essa questão é muito pessoal. Se eu sentir que dá para passar, que não tem problema nenhum, eu vou continuar assim. Tem gente que fala, faz, faz tudo, corta tudo, deixa liso e não sei o que quer. Já que se você tem convênio, tem a possibilidade. E eu já acho que não. Eu tenho que me sentir bem comigo mesma. Tem que ser você mesmo, né? Se eu vou ficar com o braço um pouquinho mole, eu tenho que olhar assim, vai ser um problema para você isso? Não, então tá, não precisa. Eu vou fazer onde realmente me incomoda. Por enquanto, tá tranquilo. Tá tranquilo, né? E também o marido, né? É, o marido também, né? Mas eu vejo assim, sabe Carol? Eu acho que pelo sonho que a pessoa tem, você que estava com 112 quilos, só a alegria de estar vendo essa balança chegar num peso que você sempre desejou, eu acho que já é algo que já compensa muitas outras coisas. Você não vai ficar olhando para a flacidez, porque o teu objetivo está sendo alcançado. Sim, mas aí é uma coisa importante de se falar. Isso vai de como você está emocionalmente preparada. Porque eu tenho um grupo de bariátricos, né? Que a gente acaba entrando para... E tem muitas pessoas que não conseguem enxergar mesmo perdendo, eliminando 50, 60 quilos, que ela ainda tem processo mental da obesidade. E ainda fica, nossa, eu preciso perder mais 3, nossa, eu preciso eliminar isso. Aquele desespero, porque não se encontrou num novo peso. Ou então, o contrário. Ela se acha que ficou muito feia, não se vê, não se enxerga mais, porque ela passou anos olhando para o espelho e vendo uma mulher. Sim. É uma questão. Sim. E hoje eu olho no espelho e eu falo, nossa, quem é você? É, exato. Por isso essa parte terapêutica que é muito importante, né? E eu converso com algumas que estão nesse desespero. Ah, mas eu preciso fazer isso agora para eu eliminar 200 gramas que fizeram cirurgia. É muito difícil. Falar, gente, olha como você está linda. Sim. Olha o que você conseguiu. Se não eliminar 200 gramas, um quilo para chegar na meta, a meta que você está já é o suficiente. Sim. É um processo de gratidão que entra até numa das terapias que a gente faz, que é a constelação familiar. Que um dos pilares da constelação é a gratidão, você ser grato por aquilo que você recebeu. Então, eu vejo muitas pessoas que fizeram, passaram o procedimento e que têm essa dificuldade de se olhar no espelho novamente, né? Como uma nova mulher ou um novo homem e enxergar a beleza. Porque pode acontecer de ficar com muita flacidez, pode acontecer coisas que não ocorreram comigo, podem acontecer com outras pessoas. Sim, sim. E se a pessoa não estiver emocionalmente preparada, ela pode sofrer uma bala e ficar pior, às vezes. Exato. Porque se não tivesse feito a cirurgia. Exato. Por isso eu preparo. Por isso. E muita gente que queima esse processo, talvez os problemas surjam mais significativamente. Por estar no grupo é o que eu mais escuto, né? Inclusive, uma semana antes de eu fazer a cirurgia, eu tive contato com uma pessoa e eu comentei com a pessoa lá, misericórdia, você vai fazer esse procedimento, não faça isso de jeito nenhum, você vai acabar com sua vida. Eu tô com uma pessoa assim, que fez, fez correndo e tal. Fez justamente. Pagou pra fazer e cortou esse processo. E ela tá chorando todos os dias, arrependida pelo que fez. Eu falei, nossa, mas... E na hora ela até me causou, eu falei, será que eu tô fazendo a coisa certa? Daí eu tive que trabalhar, falei, não. Eu fiquei um ano tratando. E eu não estou tratando só o corpo. Porque não adianta você tratar o corpo, é o que as pessoas fazem. Elas buscam uma dieta, resolvem o problema do corpo. Mas e o gatilho? Isso, vamos falar do gatilho. Nós já estamos quase finalizando o segundo bloco, não falamos do gatilho. Vamos falar do gatilho, isso mesmo. Você tem que buscar de onde vem. Porque tem pessoas, por exemplo, que tem problema com mastigação, que ela precisa estar mordendo alguma coisa. Tem até o tique nervoso de unha. Eu tinha. De unha? Só de estar com ela assim, tão bonitinha e grande, já é uma conquista. Porque eu tinha de... Então precisava sempre estar mordendo alguma coisa. E por que a pessoa precisa estar com alguma coisa na boca? Por que ela precisa sentir o açúcar, sentir o doce? O que dentro do corpo dela está afetando? Qual o fator, qual o hormônio que está em falta, que ela está querendo repor? Aí qual a emoção? Às vezes a pessoa teve um trauma justamente ligado à alimentação. Eu posso até contar uma situação de infância relacionada à alimentação. Que é algo que eu tive que trabalhar com relação à comida. Que eu tinha pavor de deixar a comida em prato. Eu achava muito feio e deixar resto de comida no prato. Só que foi um trauma de infância. Algo que eu ouvi na infância. E culturalmente tinha muito essa questão. E que eu tive que trabalhar. Hoje eu deixo comida no prato e não fico pensando. Nossa, tem tanta gente passando fome. Sabe? Tentando colocar questões. Porque eu sei... Que isso pode ser um gatilho. É um gatilho de... Você foi tantas vezes falado pelos pais. Ah, você não pode deixar. No meu caso, eu passei por uma situação que esse padraço, né? Ele me fez comer uma comida que eu deixei no prato no outro dia. Uma comida dura, imagina. E foi traumático. Foi humilhante. Depois disso, nunca mais eu deixei comida no prato. Porque eu passei por uma situação que eu nunca mais queria passar. E às vezes, sem perceber, a gente faz isso. Faz isso. Quer dizer, eu comia e já não estava aguentando. Mas não queria... Mas que não ia deixar. Não. E aí comia o restinho da filha, provavelmente. E, por exemplo... Sim, sempre, sempre. Sempre comia o resto da minha filha. E já não estava suportando aquela comida. Mas porque tinha um trauma ligado. Tinha uma emoção. Tinha uma crença. Isso. Crença limitante que a gente fala, né? Que é a questão cultural. De você não deixar comida... Gente, é muita coisa, né? Por causa da falta, né? Exato. De passeio e tudo mais. Então, eu tive que trabalhar tudo isso. É muita coisa. Nós vamos para o intervalo. E aí depois a gente vai voltar falando desses gatilhos. E eu quero que você conte mais essas vivências, tá? Porque é muito importante o pessoal de casa entender essas vivências do dia a dia. O programa Maravilha de Mulher já volta. Só vamos ali no intervalo. O programa Maravilha de Mulher está de volta com a Carolina Sirico. Ela que está contando a história de vida, de superação. Está falando um pouquinho do trabalho, que é o Segredos da Alma. Nós vamos falar mais especificamente disso agora, né, Carol? Porque a gente ficou falando da Carol, da Carol, da Carol. Mas, Carol, nós estávamos falando sobre esses gatilhos, né? O quanto é importante a gente identificar. Porque a gente não identifica muitas vezes. A gente faz tudo muito no automático, né? E aí você estava me falando, estava contando sobre não deixar comida no prato. É, é uma crença limitante. Nós temos na nossa mente, somos criados, culturamente, nas nossas famílias, com várias crenças limitantes. E um dos trabalhos da terapia é identificar as crenças limitantes. Falar, ah, meu pai me ensinou assim, ou minha mãe, minha bisavó. Ah, eu aprendi assim. E muitas vezes a família teve que se estruturar por causa do momento. Mas não que aquilo seja o certo. Por exemplo, com relação na minha família, que tinha a questão da dificuldade financeira. Então, deixar a comida no prato, você colocar e não comer. Lá era tudo muito dividido. Tudo tinha horário. Hoje, por exemplo, a minha filha abre a geladeira e ela pega o que ela quer. Nunca, lá em casa, não tinha isso. Você não podia pegar. Inclusive, tinha até situações de a gente pegar e esconder o que a gente fez. E sabia que depois ia... Alguém ia descobrir porque estava contado, né? E ia apanhar por causa disso. Não só ia ser... Ia apanhar por causa disso. Então, hoje, a minha filha passa por coisas que eu não passei. E eu dou graças a Deus por isso, que eu não vou colocar na mente dela crenças que a limitam. Eu falei, não. Você pode sim pegar na geladeira. Você pode sim ter acesso. E isso é uma coisa que a gente trabalha na terapia com os excessos também. Porque você pode passar por algo na sua infância que te endureceu, enjeceu, né? Qual o músculo? O músculo, para você deixar o músculo forte, você causa o quê? Uma irritação nele. Um impacto. Você machuca ele, né? Então, daí ele vai enjecendo. E do outro lado, por exemplo, quando você faz um pão, você amassa. Quanto mais você amassa o pão... Mais ela cresce. Mais a massa cresce. Aí nós temos os dois lados, né? Ou você pode enjecer muito algo. Ou você pode levar para um lado de leveza, né? Por exemplo, eu poderia criar a minha filha dando demais. Porque eu tive falta. Então, eu poderia ter um excesso e criar uma nova crença na vida dela. E que poderia limitar. Porque tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Sim. E como que você busca e compreende esse ponto de equilíbrio? Como que você identifica que aquilo que você está fazendo na sua vida é uma crença limitante? É através dos gatilhos emocionais. Emocionais. E hoje a gente está falando dos gatilhos voltados para essa questão do corpo, da obesidade. Mas pode ser para tudo, né? Pode ser para o financeiro, o crescimento de carreira. Então, eu vou citar um exemplo. Uma pessoa que tem dificuldade de falar em público. Aí você vai buscar por quê. Às vezes foi algo tão simples. Na escola, que foi apresentar um trabalho e falou alguma coisa errada. Todo mundo riu. E aqui ela, a memória ficou. E às vezes a pessoa esqueceu. Esqueceu. Entrou lá no inconsciente. E toda vez que ela vai falar em público, a reação do corpo é a mesma da infância. E ela nem sabe. Aí quando você trabalha, por exemplo, a hipnose, você vai na emoção. Naquela emoção. Tipo, o que você está sentindo nesse momento, quando você está em público, qual que é a emoção? Aí a pessoa vai falando. A hipnose, quem conduz, é o paciente. Não é a gente vai dando só os... Nós vamos dando os comandos. É claro, direcionando a pessoa. Sim, sim. Mas o paciente que vai mostrar onde está o problema. E o paciente que vai solucionar. Porque é ele que vai dar um significado novo para aquilo. Aí a gente só vai direcionar. Aí, por exemplo, nesse exemplo que eu citei, você vai lidando. O que você está sentindo agora? Quando você está sentindo agora, o que vem na sua mente? E a mente, a gente tem a ideia de que nossa mente é irracional. E ela não é. Ela trabalha pela emoção. Por exemplo, você hoje, quando você acordou e você veio para cá, você viu um milhão de informações. E agora, se eu te perguntar, de todas essas pessoas que você viu, o farol do carro, os lugares que você passou, quais que te marcou, você vai falar para mim que, com certeza, foram questões que, de alguma forma, tiveram conexões emocionais. As memórias que você tem, que te marcaram, que você conta para as pessoas da sua vida, são memórias relacionadas à sua emoção. Porque a sua mente, ela trabalha com as emoções. Ela não é racional. Ela está ligada às conexões, aos hormônios, às questões emocionais. E a gente tem muito aquela coisa da racionalização, pela evolução industrial. Sim, é verdade. Tudo tem padrão. E a gente acredita que nós raciocinamos pela razão e que não tem nada a ver com emoção. Mas é o contrário. A mente, ela grava memórias pela emoção. Ela dá sentido àquela memória. Pela emoção. Pelo que a pessoa sentiu naquele momento. Pelo que ela sentiu. Você sabe, Carol, que eu era, quando eu tinha nove anos, eu era da Igreja Católica. E eu sempre lá em Lorena, lá no bairro Santo Antônio, em Lorena. Eu sempre fazia o comentário nas missas. E um dia, eu deixei o microfone cair. E, claro, que eu fui corrigida. Então, assim, não pode, né? Então, o padre não gostou, né? Então, a partir daquele momento, eu não quis mais fazer as leituras da missa, né? As comentaristas que chamavam. E durante muito tempo, até eu ressignificar isso, eu não falava no microfone. E demorou um tempo pra eu entender, porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Sempre fui. Eu gosto de falar, falo mesmo. E demorou muito tempo pra eu entender por que que, quando eu tinha que segurar o microfone, as coisas não fluiam, né? E aí, eu me lembrei um dia disso, desse fato. É trazer a memória e dar um novo sentido praquilo, né? Sentido de sentir mesmo. Você vai sentir de uma forma diferente. Porque tem a palavra, né? Valor, né? Porque daí você interpreta como dinheiro e não é. Mas quando fala de dar um novo sentido, não é que você entendeu de uma forma diferente. Você criou uma nova conexão. Então, quando a gente fala de neuroplasticidade, é você criar um novo caminho. Quando você cria uma nova estrada, por exemplo, você vai primeiro terraplanar, né? Vem os caminhões lá, vão fazer a terraplanagem. Depois vem com a estrutura, depois vem o emplacamento. Até começar a passar carro lá, vai levar um tempo. Então, é a mesma coisa que eu até perguntei pra você. Você, de uma hora pra outra, conseguiu voltar a segurar o microfone, como você até disse. Falar, eu ainda sinto. Sim, sim, ainda sinto. Até hoje, quer dizer, mas você já lida com isso melhor. Sim, mais tranquilamente. Mas o sentimento, ele ainda vem como bloqueador. Então, você tem um sentimento bloqueador. O que é o sentimento bloqueador? Ele é um auxílio. O corpo, ele está cuidando de você, ele está te ajudando a vivenciar os problemas, as circunstâncias. Só que ele não interpreta se isso é bom ou não. É algo ruim pra você, mas ele está te auxiliando. E você, hoje, consegue entender e compreender que foi, nesse momento, uma situação simples. E, normalmente, os gatilhos, eles ocorrem na infância, a maioria dos gatilhos, a nossa formação de estrutura do que nós vamos ser, ela está na infância. E não falo isso só pela terapia, mas também pela pedagogia. Sim. Estou estudando, você aprende que a formação do homem, do ser, ele ocorre na primeira infância. Então, por isso que é muito importante esse cuidado até da terapia com a criança, né? Esse olhar e você perceber algumas questões de bloqueio e já trabalhar com a criança, né? Já tirar essas crianças ilimitantes, esses bloqueios na infância. Sim. E muda totalmente o nosso olhar até na criação dos filhos, né, Carol? Não tem comparação. Coisas que, de repente, eu ouvia ou você ouvia, como, por exemplo, a própria comida no prato, né? É algo que a gente já não faz mais para os nossos filhos, né? De forma. Eu, durante um tempo, eu falava, pronto, ó, precisa comer tudo, não pode largar nada. Depois eu comecei a mudar isso, né? Porque, realmente, às vezes, ele não tinha mais estrutura de estômago para comer o final, né? Porque o olho foi maior do que a barriga, como a gente fala, né? Você colocou mais no prato do que realmente cabia, né? E, às vezes, naquele dia, ele comeu alguma coisa antes, estava com estômago. A gente não pode... você não é a mesma coisa todos os dias, né? Sim. O seu organismo, tem dia que você quer comer isso, tem dia que você come mais, tem dia que você come mesmo. Por que tem que ter um padrão? É racionalização. Isso. Você quer racionalizar a vida, sendo que você mesma não é a mesma coisa todos os dias. Todos os dias, isso. Isso é muito importante. E esse papo com a Carol está ajudando muito as pessoas de casa a identificar, né? Talvez até os gatilhos. Nós vamos para o intervalo e, na volta, a Carol vai falar sobre constelação familiar, né, Carol? Vou falar sim. É um assunto que está muito em alta e é muito importante, né? Extremamente, né? Família é um pilar da nossa vida. Da nossa vida. Então, o programa Maravilha de Mulher vai para o intervalo e você não saia daí, que no próximo bloco nós vamos falar sobre constelação familiar. O programa Maravilha de Mulher está de volta com a Carolina Sirico, dos Segredos da Alma. E nós estamos falando sobre obesidade, sobre gatilhos, sobre várias coisas. Se você chegou agora no nosso programa e não viu os blocos anteriores, você pode depois procurar lá no YouTube. Carol, me conte sobre constelação familiar. Sempre tive dúvidas sobre constelação familiar. O que é? Constelação familiar, o próprio nome já diz. O que você entende sobre constelação? Quando... De estrela, de... É isso? É a estrela, é o norte, né? O norte, é. Ela guia as pessoas e ela está sempre no mesmo lugar. Você olha para o céu... Isso, elas estão no mesmo posicionamento. É isso. No mesmo posicionamento. Isso. Aí, quando você fala de constelação familiar, é justamente isso. A família, ela tem um lugar. Cada pessoa, ela tem um lugar. Então, a constelação familiar, ela vai trabalhar a família, cada um no seu devido lugar de pertencimento. Tanto que a primeira lei da constelação familiar, que ela tem três leis básicas, que chamam as ordens do amor, de Bert Hellinger. E a primeira lei é a lei do pertencimento. Que todos têm um lugar na família. Todos têm o direito de estar e ser pertencente à família. E muitas vezes, muitas pessoas se sentem excluídas por traumas, por questão do... Às vezes, na gravidez. A mãe teve uma gravidez difícil. Às vezes, é uma criança que foi adotada. Então, ela não se sente pertencente. Mesmo ela sendo recebida por uma família que a amou muito, tem a questão biológica. E na constelação, mesmo, por exemplo, sendo uma criança adotada e sendo muito amada pela família, é importante ela resgatar a questão biológica, ela entender por quê. E esse é o primeiro pilar da constelação familiar, que é o pertencimento. Todos somos pertencentes e todos temos o direito de pertencer a uma família. A importância desse núcleo. Aí, a segunda ordem do amor é do dar e receber. Que hoje, eu passei por isso, essa inversão. Por exemplo, o pai, ele dá e os filhos recebem. Essa ordem, ela sempre vai existir. Sempre vai ser assim. Tem que ter o equilíbrio. Eu, por um período da minha vida, pela situação que nós passamos por ver, todos os traumas, por ver tudo que minha mãe passou, por um período, eu quis dar para a minha mãe. E eu tive que aprender que ela que dá. Então, tem muitos filhos que fazem isso. Que trabalham a vida toda para dar uma casa para o pai. E, às vezes, o pai nem quer aquilo. Tiram o pai de um certo lugar. Às vezes, a família mora numa roça, num lugar muito simples. Aí, quer tirar. Não, pai, eu quero dar isso para você. Comprar casa lá na cidade. Depois, não, mãe, eu estou feliz aqui. Não me tira daqui. Não é? Sim, é verdade. Por quê? Porque ele tem a necessidade de dar. Porque, em algum momento, essa lei foi quebrada e traumatizou, bloqueou no filho. Então, ele tem a necessidade de dar para os pais. Sendo que ele tem que dar para os filhos dele. Os pais, eles sempre vão dar. Em qual momento que nós damos para os nossos pais? Um momento de gratidão. Quando o pai envelhece, que tem necessidades, né? Às vezes, você tem que dar um banho. Sim. Quando eu tive que cuidar da minha avó, como eu cuidei dela. Eu cuidei por gratidão, por tudo que ela deu. Aí, é diferente. É uma outra posição. Mas, quando você quebra essa lei, né? Você inverte os papéis, você vai... E esse, só para exemplificar, para quem está em casa entender. Esse inverter os papéis, muitas vezes, é forçar algo e que até os pais... É mandar nos pais, seria isso? Também pode ser. São várias situações de você trocar, né? Tem filhos que mandam, sim. Tem filhos que querem direcionar a vida dos pais, né? Querem tomar a frente, né? Do... Não, você tem que fazer isso, você... Não. E uma coisa muito importante, por exemplo, eu... Meu pai, ele se separou da minha mãe, então, por muito tempo, eu o culpei por tudo que aconteceu. E, na lei da constelação, fala que o pai ou a mãe, eles dão tudo que eles podem. Se ele não te deu nada, ele te deu a vida. Então, seja grato. Pelo menos pela vida que ele te deu. Não cobre os pais por algo que eles não podem dar. Tudo que os pais deram, era o que eles poderiam dar. Nada além. Então, a constelação, ela trabalha assim. Você entender que aquilo que você recebeu, era o que eles poderiam dar e ponto. E você vai dar para os seus filhos, aquilo que você pode dar e ponto. Ah, você errou. Ah, mas você fez isso. Ah, tá, errei. Você também vai errar. Você também vai ter filho. Você também vai passar por situações diferentes, da sua mãe, do seu pai, e que vai ter que interpretar aquilo e lidar com aquilo. Preparada ou não. E você vai passar por isso. Tira esse clivo do julgamento, né? Sim, é o principal, você entender, compreender, olhar para a vida com um olhar diferente, sem tudo julgando. Ah, mas por que você não fez isso? Ah, por que eu não tive isso? Por que aquilo? Porque, e às vezes a gente, eu passei muito tempo. Sim, imagina. Por isso a pergunta sobre constelação. Porque, como você disse que você também trabalha com constelação familiar, e conhecendo da sua história, né? Eu fiquei pensando, como a Carol consegue hoje olhar e trabalhar com constelação familiar, sendo que toda uma infância, toda uma adolescência, ela teve inserida com muitos desafios familiares, né? E, às vezes, a gente pensa, por exemplo, um familiar, por exemplo, o meu pai, que eu tive pouco contato com ele, e fui resgatar a questão de contato de pai e filha agora, há pouco tempo, quando ele ficou doente, que eu tive a oportunidade de estar perto. Daí, eu sempre pensei, ele não tem nada para me dar. Mas o que ele me deu na infância, muitas coisas que eu conversei do jeito dele, depois de muitos anos conhecendo, eu falei, nossa, eu sou assim por causa dele, então, né? Olha como eu sou parecida. Eu me identifiquei em coisas que eu não via na minha família e não sabia de onde era, eu descobri. Mesmo não tendo tido tanto contato. Ele marcou a minha vida, de alguma forma. Ele passou quatro anos, né? Porque foram quatro, cinco anos que se separou, né? Mas quatro anos que ele deixou uma marca. O quanto é importante, então, né? E se eu tenho uma leveza, ele tem todo um jeito alegre de viver. Se eu tenho um pouco disso na minha vida, foi por esse período que eu passei com ele. De infância, de quatro anos. Como eu disse, é na infância que ocorrem os maiores bloqueios, mas também o aprendizado, né? O nosso maior, ele está na infância. E quando a gente fala também, aí eu falei da segunda lei que é do dar e receber, que a gente falou do pai, vem a terceira lei que é da hierarquia. Que todas as pessoas na família, elas têm o seu lugar certo. As pessoas que nasceram primeiro, elas têm prioridade a quem nasceu depois. E quando a gente fala disso, é justamente você respeitar, né? É uma coisa que tem se perdido um pouco, né? A questão do respeito às pessoas mais velhas. Hoje, por exemplo, se você vai nos lugares, as pessoas não têm mais aquela coisa que uma pessoa mais velha, de idade, tem algo importante. Sim, de sabedoria, né? Ninguém para para sentar para ouvir uma pessoa de idade contar a sua história, não é verdade? Param para ouvir um adolescente falar... Da balada. Falar um monte de coisa que não tem sentido. É, que não tem nada a ver. Mas não param para sentar e ouvir uma pessoa que viveu, sei lá, 90 anos, 80 anos e viu muita coisa, viu várias gerações passando e aprender com elas. Ninguém mais para. Então, a constelação, ela resgata essa questão do respeito que de quem vem primeiro tem prioridade sobre quem vem depois. Porque ele vivenciou coisas que quem é mais jovem não vivenciou. E você despeitar os núcleos familiares, os avós, os tataravós. Tem até um filme, Minha Vida é uma Festa. É um desenho, né? É um desenho mexicano da Disney. É muito lindo quando ele canta a música para a avó no final. Sim, sim. Todo mundo chora, né? Sim. Você chorou? Sim. Não assistiu? Eu não assisti. Eu não assisti ele inteiro. Mas essa parte... Mas algumas partes eu assisti. Então, aquele filme, ele fala das três leis da constelação. Quando ele pede a bênção, tem um momento lá que ele vai para o mundo dos mortos e ele pede a bênção para o que ele acredita ser o avô dele. E ele consegue receber essa bênção. E é uma das coisas da constelação familiar. É importante você ser abençoado pelos núcleos familiares, pelos seus avós. Você ter essa questão do respeito. Então, é muito bonito nesse filme que ele fala um dos três pontos da constelação. E ele mostra certinho as questões familiares. É um menino que na família eles tinham sofrido um trauma. O marido ele foi embora, deixou a mulher sozinha. Aí a mulher, ele era músico, né? Foi tocar pelo mundo, fez a carreira dele de músico. E deixou a mulher com a filha pequena, que é o que a mulher fez. Ela foi trabalhar, montou uma empresa de sapatos, reergueu a família. Só que ela tirou a música da vida. Aí com essa retirada da música, foram passando várias gerações, nasceu um filho que ele trouxe, puxou toda essa questão do trauma. Mas por que não pode música? Por que não pode falar de tal pessoa? Ele faz parte da família. E ele foi lá no mundo dos mortos para resgatar. E muitas vezes, muitos filhos nascem com um trauma que muitas vezes eles nem sabem que aconteceu. E quando você trabalha constelação familiar, você vai descobrindo. Porque aqui nós temos a capacidade de compartilhar sentimentos. Sim. Então, a pessoa vai trazendo o sentimento e a gente consegue identificar que às vezes há coisas... Muito antes dele nascer. Que ele nem sabe. Que nem sabe. Mas que ele compartilha do sentimento. Nossa, que bacana. Muito, muito, muito legal, viu Carol? Esse nosso bate-papo. Pena que chegou ao fim, né? E a gente nem falou de planejamento, né? E nem falamos de planejamento para 2021. Mas, nós podemos voltar em janeiro, tá? Já se prepara. Porque nós vamos ter, então, um conteúdo muito especial em janeiro falando de planejamento para 2021. Combinado, Carol? Combinado. Carol, fala para a gente onde que a gente te encontra nas redes sociais. Carolina.segredosdaalma.com Tem a página também Segredos da Alma, que fala das duas unidades, né? Eu tenho a minha página e tem a página Segredos da Alma no Instagram. Obrigada, viu Carol, pela sua presença. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que a minha história tenha falado, né? E tenha sido um exemplo, né? Sim, com certeza. De superação e também para que as pessoas, elas não tenham medo, receio de buscar ajuda, né? Isso mesmo. Muito obrigada, viu? Chegamos ao final. O programa Maravilha de Mulher se encerra aqui. Vamos voltar com a Carol para falarmos sobre o planejamento de 2021. Um super beijo e continue acompanhando a FIC TV com essa programação que está recheada de novidade para você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto